O Comitê de Política Monetária do Banco Central decide hoje sobre a taxa básica de juros, a SELIC. Vamos conversar agora o economista Marcos Labarte, que é especialista em investimentos e sócio fundador da GT Capital. Prazer ter o conosco, Marcos. Muito obrigado, Marcelo. Um bom dia a todos. Bom dia aos ouvintes. Marcos, acho que parece, é um consenso no mercado de que uma grande expectativa agora é pra ata que poderia trazer, justamente ao final dessa reunião do Conselho Monetário, de Política Monetária do Banco Central. Hoje, portanto, então, um viés de baixa para agosto. Mas hoje a expectativa de estabilidade manter, então, a SELIC em 13,75? Exato, Marcelo. É consenso do mercado que a taxa de juros não vai ser alterada nessa reunião do cupom. Ela deve se manter nessa casa dos 13,75, ainda nessa reunião, mas o mais importante não é o fechamento da reunião, e sim a ata do cupom após o término dela. Ela que vai sinalizar, através das frases dos membros do cupom, se nas próximas reuniões vai ter alguma alteração mais forte, mais branda. Mas ela que vai sinalizar, através das frases, se as próximas reuniões vão ter essa alteração. E a expectativa do mercado é que em agosto já deve ter uma queda de 0,25. Marcos, agora a pergunta do nosso comentarista Cristiano Villela. Marcos, bom dia, satisfação recebê-lo aqui na Jovem Pan. Marcos, na sua avaliação, as taxas de juros a 3,75, elas foram realmente necessárias? Você entende que foi uma medida adequada para se controlar a inflação, especialmente agora que se percebe realmente os índices de decréscimo da inflação? Você entende que foi por conta dessa taxa de juros que foi implementada pelo Banco Central? Com absoluta certeza, Villela, com absoluta certeza. O Banco Central independente foi um ganho para o Brasil. As políticas que foram adotadas, e o Brasil foi um dos primeiros países a adotar aumento da taxa de juros, foi altamente positivo para o que a gente está vendo agora. Brasil esse ano está tendo uma das menores inflações entre todos os países do mundo. Isso foi porque lá atrás o Campos Neto realizou essas mudanças, aumentou a taxa de juros, isso está surgindo efeito na economia brasileira, e agora a gente vai começar a ver um novo ciclo da economia brasileira, que é sim uma queda taxa de juros. Todo mundo, é consenso de mercado de Campos Neto, do governo atual, que a taxa de juros como ela está, ela tem que ser em algum momento alterada, mas ela tem que ser feita de uma maneira técnica e não ideológica. Marcos, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado acaba de aprovar com 19 votos favoráveis e 6 contrários, justamente o arcabouço fiscal. A matéria agora segue para o plenário da Casa, mesmo assim, parlamentares de oposição afirmaram que vão apresentar o requerimento para que a nova regra passe antes pela Comissão de Constituição e Justiça, e se aprovada em plenário, a proposta volta então para a Câmara dos Deputados. Também, claro que o mercado aguarda esse arcabouço, havia uma expectativa até mais negativa, ele não é, evidentemente, aquilo que todos sonhavam, mas de qualquer forma é um arcabouço e foi bem aceito pelo mercado, e fica essa expectativa agora que ele possa também avançar justamente no Congresso. Perfeito. O arcabouço fiscal, ele até, ele teve uma votação muito boa no Congresso, e isso também até ajudou, se a gente for acompanhar as bolsas de valores no Brasil, que logo depois também tiveram um aspecto positivo de alta. Então é algo muito positivo, lembrando que o arcabouço fiscal, ele existe para dar diretrizes também para as despesas do governo. Logo no início do governo, Lula foi falado muito na parte de despesas, despesas, mas a gente não estava vendo o contrassenso, que é também de estar avaliando se essas despesas, o quanto que elas ultrapassam toda a arrecadação do governo, isso tem que ser feito de uma maneira muito equilibrada. Então o arcabouço fiscal, ele vem positivamente para estar auxiliando a economia e também para estar auxiliando, ter uma melhor análise sobre as despesas do governo frente à inflação. Então acho que isso que é a alteração desse arcabouço fiscal, é de aumentar as despesas frente também ao aumento da arrecadação, isso é necessário. Cristiano Vilela. Uma pergunta que me chama a atenção nos últimos tempos, nós temos comemorado aí realmente um certo controle da inflação, os últimos índices na casa de 5% e pouquinho, graças, como você bem disse, à política de juros do Banco Central. Agora, esse percentual de inflação, ele ainda está significativamente distante do centro da meta. Nós temos uma meta de 3%, enfim, com 1,5% para mais, 1,5% para menos, até 4,5%, nós temos aí uma certa distância ainda da meta de inflação. Você entende que a meta hoje em dia está sendo esvaziada, vamos dizer assim, que realmente isso não é o ponto central para se identificar o risco de inflação no Brasil? Sim, tem se falado também, né, Vilela, de uma alteração dos números, né, porque lembrando que o Banco Central, ele está sempre analisando a parte da inflação para fazer as alterações da taxa Selic, né, essa mudança de números que possam vir a ocorrer, ele tem que ser feito e avaliado pelo Banco Central. Lembrando que o Banco Central, ele já não bate as metas de inflação já há alguns anos, então não é nada recente, sim, algo que já ocorre há bastante tempo. Eu acho que a inflação no Brasil, ela está sendo bem avaliada pelo Banco Central, eu acho que essa parte de ter alguns ajustes, ela é necessária, mas o Banco Central já não vem batendo a meta há algum tempo, então o importante no final é fazer um ajuste para que a inflação seja de uma maneira consciente e correta ao longo do ano. Conversamos com o economista Marcos Labarte, prazer ter o conosco aqui, Marcos. Obrigado, Marcelo. Eu queria dar a minha frase aí de finalização da nossa conversa, algo que eu faço sempre das nossas conversas, que é uma frase da Margaret Thatcher. Ela falou, jamais esqueçam que não existe dinheiro público, todo o dinheiro arrecadado pelo governo é tirado do orçamento doméstico, ou seja, da mesa das famílias. Sem dúvida. Obrigado, Marcos. Até a próxima. Obrigado.